Palmeiras é um clube que tem tido uma sorte impressionante nos sorteios, nos desenhos dos confrontos de mata-mata. E teve também um período do brasileiro com alguns jogos menos complicados, justamente quando chegou o Abel Ferreira. E sorte dele. Lógico que o time já melhorou, já falamos muito sobre isso, mas isso é inegável. Tanto que o Palmeiras pegou agora o Delfim nessa fase anterior, enfrentou o Ceará na Copa do Brasil, enquanto o São Paulo jogava contra o Flamengo, por exemplo. Agora vai enfrentar o América, que já eliminou o Inter, eliminou o Corinthians, mas é um time da Série B. O Grêmio vai enfrentar o São Paulo, o São Paulo vai enfrentar o Grêmio. Quer pegar o América, o São Paulo ou o Grêmio? Pegar o América, claro. É lógico que ninguém vai falar isso no Palmeiras, porque é aquela história, vai mesmo desprezar o adversário, mas a real é essa. É muito mais interessante você pegar o América, com um liscadoido e tudo, do que você pegar o Grêmio ou o São Paulo, que são os outros semifinalistas. E também é melhor pegar o Libertar do que pegar, de repente, o próprio Santos ou o próprio Grêmio. Como é o caso dos outros brasileiros. Ou algum adversário complicado, como o Inter, enfrentou o Boca e acabou de ser eliminado. Ou o Flamengo enfrentou o Racing e acabou de ser eliminado. Os dois últimos campeões argentinos, com todos os problemas que os clubes argentinos possam ter. O Libertar é um time em tese mais fraco. E, de fato, o Palmeiras teve dificuldades e elas vão só aumentar. De novo, para ser campeão, não dá para ser campeão só pegando times médios e fracos. Ontem, inclusive, o River Plate venceu o Nacional de Montevideo por 2 a 0. Até achei meio bizarro, porque a transmissão não mostrou a tal linha do VAR. Até escrevi sobre isso no meu blog, mas nem comentei sobre isso, porque eu não vi a linha. Eu não sei o que aconteceu. Eu não vou nem me aprofundar sobre isso. Depois eu volto ao assunto, se for o caso. Mas o Bruno Zuculini fez um gol para mim, impedimento. Se não estava impedido só aquela linha, talvez possa convencer a gente do contrário. Foi o 2 a 0 ali, que deu uma vantagem imensa. O River Plate está virtualmente classificado. Virtualmente classificado. Dificilmente o Nacional de Montevideo, que é uma equipe aguerrida, mas muito inferior tecnicamente. Ontem até eu não sabia, descobri que o Iacob está lá. Iacob jogou no Racing. Você disse que não mostrou a linha do segundo gol, do gol que eles validaram no fim? Na última bola. E essa a gente jogou a razão. Foi nos acréscimos do jogo, terminou a partida e eles não exibiram. Você tem toda a razão. Eles mostraram a linha do gol que anularam, mas não mostraram isso. Foram dois gols anulados do River. O do Matias Soares, até um gol bonito, estava realmente impedido. E depois, dois gols. Um anulado, o outro valeu e o gol de pênalti. E ainda teve o Borré perdendo um pênalti. Mas olha só, dois gols. Um anulado, o outro duvidoso, que não vimos a linha. Um de pênalti, outro de pênalti. O Borré perdeu um gol cara a cara com o goleiro do Nacional, ali na pequena área, impressionante. O River jogou muito melhor. O River criou chances. O River não toma gol. Tomou dois gols nos últimos seis jogos, na Libertadores. E quando o São Paulo, por exemplo, tomou dois gols contra. Ele mesmo fez os gols no Morumbi. O São Paulo não fez poucos gols. Exatamente. É um time que sofre poucos gols. Vai crescer, o que tudo indica, nessa reta final. Esse time já está praticamente... Não sei o que aconteça. O River volta muito improvável em Montevideo, esperando o Palmeiras. Na próxima fase. Desde que o Palmeiras passe pelo Libertar, que eu acho até que vai passar. Jogando em casa, eu não imagino que o Palmeiras consiga superar o time paraguaio. Embora o jogo, depois do empate, de como as coisas aconteceram em Assunção, ele agora esteja cercado de uma expectativa maior. Acho que já passa a ter um receio maior. Quem achar, ah, o Palmeiras vai passar. Agora, hum, será? Vai que, né? Um a um, pênalti, um zero a zero. Zero a zero serve para o Palmeiras, no caso. Mas um dois a dois. Começa a ter uma certa dúvida. Eu acho que o Palmeiras deve passar. Continua sendo o favorito e tudo mais. E passando, dificilmente vai pegar o Nacional. Deve agora pegar o River Plate, que está subindo. E é sempre bom lembrar, ah, mas o River não está jogando bem. Ah, mas o Boca Juniors, não sei o quê, bababá. O Internacional jogou bem em Porto Alegre, não jogou tão bem. Jogou mal, né? Em casa. Mas, cara, eles sabem jogar Libertadores. Eles não tremem na Libertadores. Eles não ficam nervosos. O River era a galinha, que pocava nessa. Não é mais. Ganhou duas vezes a Libertadores nos últimos anos. Não ganhou do ano passado, por muito pouco. Perde o jogador, mas consegue recompor muito bem. O técnico é o mesmo. Enfim, os dois times argentinos vão chegar aí muito fortes. O Racing não é favorito contra o Boca. Eu acho que o Boca tem mais chance de passar. Embora o Racing tenha, tradicionalmente, bons resultados jogando na bomboneira. Joga bem lá. Pode até aprontar, mas eu acho que o Boca tem mais time que o Racing. E o River Plate deve cruzar o caminho do Palmeiras, depois do que aconteceu ontem, lá em Avedaneira, no Monte de Lages, lá no campo do Independiente. Ganharam lá de 2x0. Eles jogam lá porque o gramado é bom. Alguma coisa tinha que ser boa naquele estádio, né? No estádio lá dos Grondô, né? O gramado parece que presta. O resto dispensa comentários, né? Mas acho que é isso. O Palmeiras agora tem uma rota já, obviamente, mais complicada. Não tem jeito, né, cara? E aí vai acontecer com o Palmeiras, parecido com o que eu falei há pouco do São Paulo, né? A sequência é mais pesada. E os jogos contra o América também não devem ser uns jogos tranquilos, né? Imagino que o América vai encher o saco do Palmeiras. Mesmo que caia, vai ter que capinar sentado. Não deve ser um negócio muito fácil chegar lá ganhando o América assim. Imagino que não. O América é o jogo, né? Depois de o jogo contra o Corinthians, contra o Inter, agora é... E o detalhe, dá até para o América ir com tudo nessa briga contra o Palmeiras e continuar remando para subir para a primeira divisão. Porque o América não precisa ser campeão. Ele tem que chegar entre os quatro. E está numa situação ótima na segunda divisão. Está em segundo lugar. É um time bem mais forte que a maioria. Exato. Essa é a diferença. O Palmeiras no brasileiro, por exemplo, São Paulo, Flamengo, Grêmio. Você espera o quê? Você tem que brigar para ser campeão. Até não vai ser campeão, vai chegar em terceiro, quarto, vai para Libertadores. Mas o que se cobra de um grande clube na Série A é o quê? Você tem que brigar pelo título. Na segunda divisão, você não precisa brigar pelo título. Você briga para chegar em quarto. Não faz diferença. Ainda mais para o América, que é ioiô. Sobe e desce, sobe e desce. Então, chega em terceiro, em quarto, segundo, primeiro. Legal ganhar a taça de campeão da Série B para o América. É que é legal, mas o mais importante é passar para o Palmeiras. Então, agora, acho que o Palmeiras vai ter semanas mais pesadas. O professor Abel Ferreira agora vai ter que mostrar mais trabalho. E você vê, a chave do Palmeiras na Libertadores foi tão boa que, mesmo na fase de grupos, teve goleada, mesmo com o ex-técnico. O Palmeiras conseguiu golear na Libertadores, mesmo com o ex-técnico, para ver a fragilidade dos adversários. É, era muito... Realmente é um caminho... Quando eu falo ex-técnico, vocês entendem, né? Tem dois sentidos ex-técnico. Sim. E atividade. Não, é ex-técnico do Palmeiras e ex-técnico do futebol. Hoje não é mais, né? Vamos combinar. Uau.